Música É ele aqui, o Tiago Rocha Não, seu amigo É um amigo o Tiago Rocha, né? É, seu amigo Poupe, muito bom te ver A gente sempre nos encontrando nos bons eventos Mais uma vez a gente se encontra num evento do Cebavieira E eu acho que é muito importante que todos os amigos, aqueles que são de verdade mesmo Abram espaço na agenda e prestigiem as pessoas que são de verdade E o Cebavieira é uma pessoa que é meu amigo Antes de eu trabalhar na televisão Ele era o cara que morava na rua de baixo Lá na Vila Diva Eu morava na rua de cima E foi aí que a gente começou a se conhecer Porque o Cebavieira, ele dava aulas de teatro Na igreja Perpétuo Socorro E aí a gente foi se conhecendo O Cebavieira já fazia as coisas dele As figurações, os papéis dele E eu ainda era um sonhador E que bom que a gente não desistiu E que bom que a gente pode falar assim Eu consegui Pois é Tiago, e essa gravação do primeiro DVD Qual que é a importância pra ele? Olha, o Cebavie, eu falo que o Cebavie Ele faz festas muito bem Que o Cebavie é uma pessoa que sabe atuar muito bem Que eu fui assistir no Teatro West Plaza Mas a vontade de cantar sempre foi muito latente no Cebavie E ele tem se especializado Ele falou, eu não nasci cantor Eu quero ser um cantor Então ele estuda Ele vai atrás dos objetivos Vai buscar os compositores E você bem sabe como é difícil ser artista independente no nosso país São muitas portas que você bate Pra uma, depois de mil batidas, uma abrir Então eu acho que por isso que eu tô aqui vibrando Porque se é do desejo dele Se é da vontade dele Que bom poder aplaudir E falar, chegou a sua hora Vai lá e dá o melhor que você puder Com certeza Estamos todos contentes, né? Todos E eu acho que essa é uma reunião de amigos Ele pediu pra que as pessoas viessem de branco Pra que as pessoas mandassem as boas energias Então eu tô aqui, ó Do branco até do fio do cabelo Até o tênis Pra justamente mandar só as melhores energias Pro nosso amigo Cebavieira Agora, e essa sua nova fase lá no Mulheres? Que legal! Você lembra que eu te falei Na feijoada Que você ia pegar uma coisa maior? Olha, eu fico muito feliz, Wolf Porque assim A minha volta pro Mulheres Depois de 13 anos É um negócio assim Muito louco Eu tava um dia deitado em casa Deitado, assistindo televisão Diga-se de passagem Mulheres Que não é falando Mas eu tava assistindo mesmo Por pura coincidência Aí liga o Danilo O Danilo Frois O Danilo Nada mais é do que o cara Que há 13 anos atrás Produzia o quadro que eu apresentava Que se chamava Twitter Dos famosos do Manhã Gazeta E nessas boas andanças da vida O Danilo é um dos diretores do Mulheres E nesse dia que eu tava deitado em casa Ele falou Tiago, o que você tá fazendo? Eu falei, tô deitado Me ligou Eu falei, tô deitado Ele falou, não Tô falando na comunicação Você desistiu? Eu falei, não, tô na nativa Ele falou, mas na televisão Você não quer mais? Eu falei, por quê? Então, porque eu tô indo pro Mulheres A gente tá querendo levar uma pessoa nova E eu pensei em você Eu falei, se for pra trabalhar com você Eu assino agora E aí deu certo Que legal, Tiago Olha, sucesso pra você Mais sucesso ainda Que você merece Eu conheço o Tiago já faz, ó Um tempão Tempo da Altevia ainda É verdade Esse homem é um batalhador E merece tudo isso que tá acontecendo com ele Somos, meu amigo Sempre bom te encontrar E, ó, você que tá com o Volpi aí Continua que hoje a chaleira vai apitar É um monte de gente famosa É um monte de entrevistas bacana E eu tenho certeza que você vai gostar Se você ficar até o final do programa É isso aí, meu amigo Tiago Rocha Quem conhece o Seba Sabe que todo esse palmo Todo esse brilho dele Por trás de todo o resto Tem muito valor Ele é uma pessoa muito transparente Muito especial Muito verdadeira E esforçada, né Tiago? É isso mesmo E olha, vocês são muito especiais Porque o Seba só convidou As pessoas especiais Pra estar com ele nesse momento Vamos agradecer aí Os parceiros Porque é muito difícil Fazer um evento desse Se a gente não tiver Essa galera que Abre as portas Abre os braços E fala Vamos juntos Bom, agora Eu vou temperar o papo E pra mim temperar o papo Eu tô com uma pessoa aqui Que tempera um papo Muito gostoso Ariane Fonseca Tudo bem? Meu querido Melhor agora Que eu estou com você Mr. Volko Aqui na festa De um grande amigo nosso Seba Vieira Comemorando 25 anos de carreira Um momento tão especial E que bom que estamos Que bom dos convidados Agora Ariane Eu tô sabendo De uma viagem pra Dubai Me conta tudo Não me esconda nada Gente, vai acontecer sim Um evento incrível Aliás, dois grandes eventos Em Dubai, tá? O primeiro evento Vai ser o prêmio Gold Star Em Dubai De 17 a 24 de novembro Onde vão acontecer Referências aí Incríveis pra profissionais Em várias categorias Com a Câmara Árabe De Dubai Então assim Vai ter um encontro incrível Juntamente com o embaixador Também Rogério Moreto Eu fui convidada Pra ser embaixadora Me senti muito honrada E aí O Cruzeiro Assim, essa viagem Deu tão certo Que aconteceu Que vão ser duas viagens O Jair Boiadeiro Não sei se vocês conhecem Ele que arrematou O leilão do Neymar Uma camiseta No valor de 500 mil reais A camiseta do Neymar Assinada com Pelé Que foi justamente Por uma causa Muito especial Ajudar o Instituto Neymar Então o Jair Boiadeiro Com esse bom coração Que há 12 anos Eu já conheço o Jair Inclusive a gente se conheceu Ajudando uma instituição Que foi o Hospital Cruz Verde Tanto eu quanto ele A gente fez um evento E nos conhecemos E aí ele vai fazer um pôquer Em Dubai Olha que legal Nesse pôquer Vai ser incrível Vai estar grandes jogadores Aqui do Brasil Vai ser algo inédito Nunca aconteceu um pôquer Em alto mar Em Dubai Então vai ser uma novidade Incrível E o Cebá Vieira Vai fazer uma premiação Incrível também Lá em alto mar Em Dubai De 26 a 3 de dezembro Então gente Esperem Aguardem Que vai ser algo Muito especial Mesmo Para você Para você que precisa Que merece Sabe Do trabalho que você faz E que você sabe O valor que você tem E aí vai acontecer Sim Algumas pessoas Vão ser convidadas Aqui Pessoas do Brasil Profissionais do Brasil A receberem Esses prêmios Agora a Ariane Ela também é minha companheira Lá na WTV A gente está lá E ela está lá também Né Ariane? Nossa Eu tenho muita alegria De estar na WTV Muito obrigada A todos vocês Pela audiência Muito obrigada também Aos diretores da TV Pela oportunidade De estarmos ali Nessa parceria linda Que eu tenho certeza Que tudo É uma troca Ninguém faz sucesso sozinho Não se faz sucesso Sem o público Não se faz sucesso Sem os donos da emissora E sem o nosso trabalho Então eu acredito muito Nessa tríade de sucesso Deixa um recado Para o Seba Vieira Dessa gravação do DVD Desse sonho dele Seba Seba Eu te amo muito Você assim Além de um grande E talentoso Profissional Você é uma grande pessoa O seu coração É o tamanho do mundo Seba Seus valores Se adequam muito Com os meus Porque você é transparente Você é verdadeiro Você é batalhador Eu sei que você realmente Persiste muito Nos seus sonhos E as vezes a pessoa Só vê o sucesso Não sabe o que acontece Nos bastidores A gente sabe o que acontece Nos bastidores A gente sabe O quão Você luta O quão você busca De todas as maneiras Porque o artista Hoje Ele é empresário Ele é negociante Ele faz Muitas coisas Além de só estar No palco Seba Eu amo muito você Viu Sucesso É isso aí Tchau Tchau Gente Obrigada Bruna Querida Estamos aqui Para apresentar O primeiro DVD dele Seba Vieira Um momento tão especial Da minha vida Da minha história Corremorando 25 anos De carreira No teatro Na música Na TV No cinema E todas as histórias Que eu morava Um sonho E eu tinha esse sonho De realizar Esse projeto E se eu estou aqui É porque Muitas pessoas Acreditaram em mim E fizeram Com que eu pudesse Realizar esse sonho E eu sou muito grato A Deus Primeiramente A dizer a Deus A todos os modinhos espirituais A minha mãe Que está lá de cima Porque sempre acreditou em mim Sempre lutou comigo A Cidinha Taché Que está aí Lutando Toda a família Pagina Todos os meus amigos Todos os parceiros Eu estou agradecendo já antes Porque é muito importante Agradecer E eu sou uma pessoa Vitoriosa Porque eu tenho amigos Tenho parceiros Tenho patrocinadores Tenho compositores Que acredito no meu trabalho Que acredito no meu trabalho Que acredito em mim Então só por isso Estou aqui Muito obrigado Espero que vocês gostem Meu trabalho Tchau 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 Bom Agora eu estou Com a Flavinha Que veio prestigiar A gravação Do primeiro DVD Do nosso querido amigo Seba Vieira Né Flavinha É isso aí Foi muito bacana Seba Muito sucesso Pra você Você realmente Arrasou Adorei suas músicas Adorei também A sua presença aqui Os parceiros também Estava tudo maravilhoso Aqui no Espacio Giardinho Festa incrível Maravilhosa Muitos amigos Muitos artistas E vocês Da imprensa Pra prestigiar Como sempre O nosso grande trabalho Claro E você é uma artista também Ah Obrigada Obrigada E O que você está fazendo Atualmente Pra minha aula Hoje eu sou apresentadora Lá do canal Do vovô Raul Gil Conteúdos Conteúdos Para as crianças Estou todas as quartas-feiras Ah que legal E já estou com o vovô Raul Desde 2016 A gente tem uma história bonita E um beijo Pro vovô Raul Gil E ó Segue a Flavinha Cheirosa Lá no Instagram Arroba Flavinha Cheirosa Todo dia tem dicas lá De gastronomia De turismo Olha que bom De moda Muita coisa legal A mulherada gosta A família gosta Até os homens gostam Viu É bom demais Olha eu vou assistir Assiste sim Boa dica É isso aí Arroba Flavinha Cheirosa No meu Instagram Todo dia Tem conteúdo bacana lá Só acessar Me segue Tem os stories Tem os reels Tem muita coisa legal E lá no vovô No vovô Raul Todas as quartas-feiras Conteúdos para as crianças Muito legal Muito legal Grande beijo Vovô Raul Pra você também É isso aí Beijo Valeu Sucesso É isso aí Eu vejo o seu reflexo Nas sombras no mar Você é minha rainha Sereia de Emanjá Ela mora no mar Ela mora no mar Pega minha presa Põe seu sorriso O brilho do seu olhar Junto às bandas estrelas A magia do amor Tá frio e calor Bate, bate, bate coração Bate, bate no amor Nessa noite no arado Com você minha fã Vem vendo o seu olhar Bate o coração Puxado no mundo Põe seu coração Top da Gazeta Tá em programas Mulheres E no programa Agora a casa Do Mr. Volpe Também Eu faço Na verdade agora No Você Bonita E no Mulheres A Gazeta Deu uma reformulada Na programação Então o Você Bonita É da uma da tarde Até as duas e meia E das duas e meia Às seis O programa Mulheres A gente tá o dia inteiro Lá todos os dias De segunda a sexta Agora eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Que ele tá organizando Uma viagem Junto com outras pessoas Pra Dubai Me conta isso aí Eu já fiquei sabendo Na verdade Eu não tô organizando Eu tive o prazer E a honra De ser convidado Pra apresentar Esse evento lá Junto com a minha amiga Ariane Fonseca E também ajudar Na divulgação Aqui no Brasil Porque esse evento É um evento De premiação Chama Gold Star Melhores Do Ano E é uma parceria Com algumas autoridades Lá de Dubai Pra fomentar Né É O network De empresários Políticos Figuras públicas Artistas Pessoas que se destacaram De alguma forma Aqui no Brasil Contribuindo Pra a economia Contribuindo Pro artístico Do Brasil Então vai muita gente Bacana pra lá E eu tive a honra De ser convidado E vou apresentar Esse evento Que acontece lá em novembro Do dia 17 Ao dia 20 Do dia 17 Ao dia 24 Vai sendo um cruzeiro Maravilhoso lá E é claro Que vai ser uma honra Premiar muita gente Porque já tem muita Muita gente bacana Confirmada Artistas Celebridades Empresários Falta você lá É Casa do Mr. Vô Eu precisei lá Vamos combinar Vamos combinar Aliás Quem quiser saber mais Pode entrar No Instagram do evento Que é Arroba Premio Gold Star Ou no site Que é Premio Gold Star .com.br Lá tem Como você pode participar Se inscrever E eu tenho certeza Que vai ser maravilhoso Deixa o recado O Seba Vieira Da gravação O Seba O Seba é um querido Seba é um artista Um amigo de tanto tempo Seba Muito sucesso Para você Que o seu DVD Seja um sucesso Que você Você já é um sucesso E que Papai do céu Te abençoe sempre Que você continue Sendo essa pessoa Super simpática E que traz Tanta alegria Para todo mundo Um grande abraço É isso aí Obrigado Eu que agradeço Passado Presente E futuro É isso aí Estou aqui Mais uma vez Com meu querido amigo Que tem aqueles carros Maravilhosos Para o seu evento Para o seu casamento Enfim Muita coisa legal Tudo bem Muita coisa Para todos os gostos Todos os gostos e estilos Estou bem Graças a Deus Melhor agora Com você aqui E essa gravação Do primeiro DVD Do Seba Vieira Está muito esperado Porque o Seba É um cara maravilhoso Uma pessoa ímpar É um sonho realizado dele Eu imagino o quanto Eu imagino o quanto Não é para qualquer um não E os teus eventos Como é que está aí Graças a Deus O pessoal vai gostar de ver Ó Vamos lá hein diretor Dessa vez nós vamos lá Porque da outra vez Te cobrei lá na feijoada Bora lá Bora lá É isso aí Quer deixar um recado para ele? Sigam a gente Passado de presente oficial Nosso Instagram É isso aí Obrigado meu amigo Tchau 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 Não é uma comida saudável, é essa industrializada, eu trago técnicas ancestrais de resgatar, sabe aquela comida de vovó, aquela comida de coração, aquela comida com alma, com carinho, então na verdade a minha empresa é isso que eu faço, eu não faço trabalho só com frutas, eu trabalho com todo tipo de alimentação, mas a minha comida é aquele gostinho de casa de vó, aquele tempero gostoso, então esse é o trabalho que eu faço, porque essa comida, além de alimentar o corpo, a sensação é essa mesmo, é esse arraio, e isso é o que cura, é como a gente sempre fala, nada que uma boa comidinha caseira para curar o corpo, e é isso a proposta que eu tenho, curar as pessoas através da alimentação, e é isso que eu faço, hoje eu estou aqui com o Seba, eu optei por trazer as frutas, para dar esse colorido, né, quer ver que a mesa está bem, bem colorida, mas a ideia também é conscientizar as pessoas que a gente precisa descascar mais e se empacotar menos comida. Olha só, hein, que maravilha esse trabalho que você está fazendo, ainda mais que ela falou que é da vó, e aí dá uma... Essa é a ideia, comidinha de vovó. E você tem um espaço, algum local? Sim, hoje eu trabalho no delivery, né, então eu tenho uma actuteria que ela é online, as pessoas entram pelo Instagram, elas chamam no direct, a gente manda o cardápio, a pessoa escolhe aquilo que ela quer, e eu procuro fazer exatamente comida de família, mas eu também atendo empresas, a gente faz eventos, então hoje eu estou nesse lugar, até o final do ano o nosso restaurante sai. E aí quando sair, vamos lá para fazer uma festa, eu vou convidar vocês para a gente fazer um negócio bem legal. Legal, a gente, ó, é compromisso, hein? Não, é compromisso. Compromisso, nós vamos lá. Quando inaugurar, a minha casa está para inaugurar, é questão, vamos colocar até o final do ano, até o final do ano o restaurante está rodando, e eu vou convidar vocês para comer uma comida de verdade. Vamos lá. Maravilha. Deixa um recado para o Seba. Seba, meu querido, felicidade, sorte, saúde, sucesso. Que Deus e Orixá te abençoe sempre, 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 querido. Um beijo da Chef Dani, e eu espero você também na naoração do meu restaurante. Adorei essa mulher, adorei ela. Grande beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom, agora eu estou com ela, essa grande cantora, maravilhosa, que veio prestigiar hoje a gravação do DVD do Seba Vieira. Vanessa Jackson. Como é que você está? Olá, gente. Prazer estar aqui. O DVD do meu irmão, Seba. Eu estou operada, mas não podia deixar de vir prestigiar esse dia tão especial. Vai ser um marco na vida dele. Vanessa, qual que é a importância de se gravar um primeiro DVD? É isso que eu falei, é um marco, né? Primeiro, tudo que é primeiro na nossa vida a gente não esquece. Ainda mais ele, que sempre gostou de cantar, gravar um DVD, assim, com essa produção. Deve estar felizasso também. E a carreira, como é que está, Vanessa? Está indo muito bem. Estou de repouso agora, mas eu já voltei aos shows aos pouquinhos. Tem bastante coisa para fazer. Calendário para show, como é que está? Oi? O calendário para show. Se vocês acompanharam no meu Instagram, vocês vão entender os lugares que eu estou, as festas, os pubs que eu canto. Entra lá no Instagram, é o arroba Vanessa Jackson Oficial. Deixa eu ver pra aqui o meu, Seba. Seba, felicidade para você. Tudo de bom nessa nova fase. Está demais, está lindo, tudo lindo. Você merece muito. Te amo. É isso aí, Vanessa Jackson, no programa A Casa do Mr. Pop. Agora eu estou com ele, com o Edu, da banda Temperando o Som. E aí, galera? Boa noite, tudo bem? Edu, como é que é participar do programa da Ariana, hein? Cara, é muito engraçado. Eu até conto a história, né? Como a gente começou. Eu tenho um outro projeto, né? Um de rock mais pesado, assim, e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Ari, a nossa produtora comentou, né? O Edu tem uma banda, assim, né, Ari? Nossa, meu sonho era ter uma banda no programa, né? E aí, ela falou, eu falei, não, eu tenho uma banda, só que é de outro estilo, né? Não tem nada a ver com o programa, assim, e tal. E aí, ela falou, não, mas vocês tocam outras coisas? Eu falei, toco, né? São todos os músicos. Então, terça-feira tem gravação, eu quero a banda lá. Assim? Assim, era uma quinta, finalzinho da tarde, assim. E em três dias a gente montou a banda Temperando o Som. E fomos lá pro set de gravação, né? E fluiu, estamos até hoje lá com a Ari, é muito fácil trabalhar com a Ari, né? É, com certeza. Ela, nossa, o coração é excelente e é muito tranquilo, né? Além de serem vários músicos, o André, Douglas, o Julião, a equipe de som, o Luizão, lá, dando um baita suporte pra gente, músicos excelentes, né? O Lobato, que também faz o cover do Fred Mercury na Queen Music Tribute, né? Sim, sim. São músicos excelentes, né? Então a gente tá muito bem amparado. E trabalhar com a Ari é muito tranquilo, né? Ela gosta da bagunça lá e tá junto com a gente, vai nos ensaios, né? Então é bem legal. Ele é dos meus, ele é do rock and roll. Rock and roll, na veia. Mas a gente, como bom músico também, né? Tem que tocar um pouquinho de tudo pra agradar a galera do pop, né? Algumas vezes o sertanejo também. Não é muito o nosso estilo, mas a gente respeita muitos amigos aí na área também. Então a Bola Temporando Só é bem eclética, né? Então tamo junto lá com a galera. É isso aí, Edu. Obrigado, viu? Obrigado aí. Sucesso, hein? Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Fala, Seba! Passando aqui pra deixar um recadinho. Muito obrigado pelo convite. E meu nome é Dariane Fonseca. É um prazer estar aqui nessa noite especialíssima, onde você tá fazendo o lançamento do seu DVD. Excelente trabalho. Trabalho mais que merecido. A gente ama muito o Seba. Grande amigo. Excelente artista. Músico. Atua aí em várias vertentes. Então um grande beijo pro Seba. E parabéns pelo sucesso aí do DVD. É isso aí. Bom, nessa festa do Seba Vieira, na gravação do seu primeiro DVD, e comemoração também há 25 anos de carreira, olha quem eu encontro aqui. Janaína Delmar. Oi, gente! Eu sou uma fã do Seba. Claro. Uma amiga do Seba. Eu falei, olha, eu não posso perder esse momento importante pra ele por nada. Eu tava já sentindo sua falta aqui. Ah, pois é, gente. Eu cheguei atrasada, mas falei, vou dar um abraço no meu amigo, porque é um momento lindo demais, né? E aí, Jana? Inaugurou já o... Ah, nós não inauguramos ainda, mas estamos prestes a inaugurar, fazer uma grande festa também. Aquele espaço, né? É, vamos inaugurar a Mansão Max, ainda esse ano. Ó, você que perdeu essa reportagem que a gente fez lá na Mansão Max, não pode perder. Tem lá no YouTube, né? Exatamente, gente. Tá imperdível. Foi maravilhoso, não foi? Passamos um dia incrível, falamos sobre tudo. Olha, coisa boa. E os projetos agora no Ovo, Janaína, ainda fora a inauguração da... Fora a inauguração da Mansão Max, agora eu voltei pra Top FM, gente. É mesmo? Pois é, tô na segunda, quarta e sexta, tem o meu programa lá, falando fofocas da celebridade. Tá bem legal. É teu mesmo o programa? É, o Top Tudo. Podemos fazer o making of lá, os bastidores lá do teu programa? Pode, a gente grava, na verdade, eu gravo em casa, né? Ah, você grava em casa. Eu gravo em casa, mando pra rádio. E aí eles colocam no ar lá, mas é bem legal. Ah, que legal. Olha, que dia que é, então? Toda segunda, quarta e sexta, das nove às dez da manhã. 104.1. Quer dizer, você virou fofoqueira agora? Você é fofoqueira, gente. Agora, olha, não faz nada perto de mim, não, que eu fofoco na rádio. É, vou ter que tomar cuidado aqui com ela, viu? Eu estou aqui somente pra observar, pra dar fofoca amanhã, entendeu? Tá vendo, gente? Tá vendo, tá vendo? Jana, deixa um recado pro Seba Vieira. Ah, Seba, meu amor, minha vida, muito sucesso, que Deus abençoe ainda mais a tua vida. Você tá ligado, né? Que eu e você é outra conexão, né? Eu tô aqui lutando mesmo, orando por você e eu tenho certeza que você vai ser ainda mais vitorioso. Legal, na inauguração o mundo tá lá, hein? Todo mundo, o Seba também. É, todo mundo. É isso aí. Beijo! Progresso a casa do Mr. Bob e hoje com ela aqui também. É, gente. Tchau, meus amores. Obrigada. Agora, nesse lançamento do primeiro DVD de 25 anos de carreira de Seba Vieira, encontro uma amiga querida que há muitos anos eu não via, Vivi Alves. Tudo bem, Vivi? Nossa, gente, eu falo assim que esses eventos, esses eventos, eles unem amigos, né? Pois é. É tão bom eu encontrar com você, né? Já participou dos meus eventos. Exato. O Jaime é um querido. Nossa, eu acho que tem mais de 15 anos. Pois é. E hoje tá aqui, né, nesse evento maravilhoso do Seba Vieira, com início, né, de tudo, porque eu falo assim, início de tudo. O Seba também de muitos anos que eu conheço, grandes eventos e esse DVD maravilhoso que ele tá fazendo hoje, né? Com certeza. A Vivi sumiu um pouquinho, ela é apresentadora de televisão, né? Ela sumiu um pouquinho porque ela tava morando na Espanha, né, Vivi? Conta um pouquinho. É verdade, gente, olha só, quando eu falo de Espanha, eu lembro da minha história, né, porque eu vivi em Marbelia, amo Marbelia, meu filho nasceu lá, então assim, eu fiz uma telenovela, né, um grande beijo pro Oscar, viu? Porque agora nós temos muitas pessoas que me acompanham internacionalmente. Ela é chique, ela tá muito feca, essa mulher, mas ela merece. Eu tô feliz, eu acredito que tudo na vida tem um momento, então o que eu vivi eu nunca vou esquecer, sabe, dos amigos que eu fiz lá e de ter portas abertas, né? Porque eu falo assim, o importante de tudo é você, por onde você passar, sempre deixar a porta aberta. Agora, voltando, você está voltando aqui pro Brasil, quais os projetos? Vai voltar pra TV? Ah, com certeza, tenho planos de voltar pra TV, sim. Eu vim, né, o ano passado de candidata a deputada federal, não sei se você acompanhou um pouquinho. Foi uma campanha muito rápida, de 10 dias, mas gente, confesso pra você, é até engraçado, né, falar, Vivi apresentadora, veio candidato. Eu amei, amei, sabe por quê? Amei conhecer pessoas, estar na comunidade, ver as necessidades do povo brasileiro e como falta pessoas do bem que queiram ajudar de coração. Então, assim, se eu tiver que hoje voltar, Vivi, você quer voltar a ser candidata a deputada federal ou vereadora? Quero, quero sim. Quero, quero, porque assim, eu uno o que eu gosto de fazer, que é pessoas, né, estar com pessoas e, principalmente, ajudar o meu próximo. Então, aguarde, Vivi 2024, hein? Com certeza, aguarde, Vivi Alves 2024, com um tempinho maior. E outra coisa, eu quero falar, sabe, pra você, eu tive muitos votos em uma campanha de 10 dias e eu quero agradecer de coração cada eleitor que votou em mim, que acreditou, acreditou na minha história e que eu ia fazer algo pelo povo e eu não desistir, porque a política é assim. Independente de onde você esteja, faça a diferença. É verdade, é verdade. Vivi, deixa um recado do Seba Vieira. Seba, olha só, quero desejar muito, muito sucesso, porque você já é um sucesso. Tenho certeza que o que você está fazendo hoje vai estar marcado na tua história de vida e é isso. E muitos ainda vão ouvir mais falar de você. É isso aí. Eu aqui hoje com ela, Vivi Alves, grande amiga. E eu com ele, que saudade, vai dando a saudade. E eu quero aproveitar e convidar vocês, tá, equipe, dia 31 do 8, prêmio Fama e Destaque que eu estou fazendo, junto com o Leão Lobo, tá. Meu querido amigo Leão, faz tempo que eu não tenho. É, vai ser muito bacana, quero convidar você para estar lá, tá bom? Vamos lá, onde vai ser? Vai ser na Moca, na Mansão Victoria, dia 31 do 8 e eu aguardo você lá. Eu estou falando que essa mulher está chique, mas ela merece. Tem que ter novidade. Obrigada por ser. Tchau. Podemos passar inúmeras dificuldades e de ter de batalhar muito para alcançar certos objetivos e assistir a injustiça bater a nossa porta. Ser empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos e não tendo forças para caminhar. É tomar atitudes que ninguém tomou e ter a consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É preciso construir uma história, se reinventar, sonhar e colocar o amor e a alegria em tudo o que faz. Quantos não recebi? Quantas pessoas me falaram, você não vai conseguir? Muitos não acreditaram que eu estaria aqui. E eu me fiz de sudo aos olhos de quem não está ao meu lado. Segui em frente. E hoje estou aqui cantando e gravando o meu primeiro DVD com vocês. Alegria. E aí Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL